A TV Sete Dias tem sido uma revista que me tem acompanhado ao longo da minha carreira, nos momentos melhores, nos momentos menos bons, mas tem sido sempre uma companhia certa. Já é a terceira vez que me dá a honra de nomear, de nomear-me como melhor atriz, em televisão, sinto-me uma privilegiada, mais uma vez estou entre pessoas que merecem e muito. É um prazer perceber que uma revista, apesar dos momentos difíceis em que vivemos, continua a apostar em premiar as pessoas que dão a cara para Portugal. Parabéns.